Eu sigo falando sobre a Covid-19, vou chamar agora o Michael, porque a gente teve a confirmação de mortes por causa da Covid-19 no município vizinho, a cidade de Apudi, a cidade de Itaú, né, Michael? Bom dia pra você. Infelizmente, essa notícia, né? Pois é, Ivanúcia. Muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa, acompanhando bom dia, Monsoró. Infelizmente, a gente traz essa notícia nesta manhã de terça-feira, né, que a cidade de Itaú, o município de Itaú, em menos de 24 horas, perderam aí três pessoas pra o coronavírus, né? Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, a doença continua fazendo vítimas, contaminando, né, e matando. E essas três vítimas, né, a primeira vítima é um senhor de 72 anos de idade, ele estava internado na UTI em Pau dos Ferros e faleceu aí na manhã do domingo, do último domingo, dia 11. A segunda vítima é uma senhora de 53 anos, ela que estava internada aí na cidade de Mossoró, na UTI, na cidade de Mossoró. E a terceira também é uma senhora com a idade de 90 anos e também estava internada na UTI em Pau dos Ferros. Essas três vítimas aí, Ivanúcia, infelizmente, vieram perder suas vidas na batalha contra a Covid-19. Pois é, infelizmente, Michel, e quando a gente fala de mortes por conta da Covid, a gente sempre sente também aquele aperto, né, e tenta pelo menos entender o que é muito difícil, a dor das famílias que estão agora enlutadas e chorando a perda de um ente querido, né? A gente viu quando você estava começando a falar a imagem de um carro de funerário em frente a um cemitério e mostra, né, como é que acontece esse tipo de sepultamento, às vezes distante, às vezes não, a recomendação é de que aconteça de forma distante dos familiares, né, dos amigos, para evitar a contaminação, o que torna tudo isso ainda mais doloroso, né, Michel? Pois é, Ivanúcia, infelizmente, essa é a triste realidade, né? A gente sabe que perder um ente querido já é ruim, já é doloroso, né, sentimental, a gente falando. Mas, desta forma, quando se perde para a Covid-19, que aí não pode ter aquele último momento, para a despedida dos amigos, dos próprios familiares, é uma dor acho que ainda maior, né, Ivanúcia? Porque, assim, essa pandemia, ela tem matado muita gente, né, tem levado muita gente, próximo a gente, pessoas de outro país também. Infelizmente, até o momento, a realidade continua sendo essa, viu, Ivanúcia? Ok, obrigado. Infelizmente, viu, Michel? A gente espera, em breve, poder dar boas notícias. A notícia da vacina chegando por aqui, a que a gente está aguardando mesmo, de fato, poder dar essa informação para o nosso telespectador. Mas, por enquanto, a gente deixa aquela recomendação de sempre que não é nossa, né, das autoridades de saúde, de que é preciso manter os hábitos, né, de higiene, as medidas aí, para evitar a contaminação pelo vírus, né? A gente vê muitas pessoas próximas a nós, pegando a Covid-19, né, Michel, e com sintomas leves, às vezes até sem manifestar sintomas, mas aí acontece de que tem muita gente que não tem essa sorte grande, que a gente pode chamar assim, de que são mais debilitadas, né, são mais vulneráveis e acabam desenvolvendo sintomas graves e, às vezes, até indo à morte, falecendo por conta da doença. Fico alerta e a responsabilidade de todos. Obrigada, Michel. Até amanhã. Até amanhã.